Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Lia Pedroso, bem-vinda ao meu canal. O vídeo de hoje é um vídeo de compinhas da Zara e eu espero muito que vocês gostem. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa o joinha aí no começo, se você deixar para o final você vai esquecer. Então se inscreva aí e já deixa o joinha e vamos para o vídeo. Bom, então está aqui a minha sacola. A sacola é grande, mas não são tantas coisas assim não. E tem uma sacolinha pequena aqui que é da H&M, só que isso aqui são manjeris, então nem vou mostrar. Se vocês quiserem, tiverem curiosidade, eu posso mostrar nos próximos vídeos quando eu comprar, mas geralmente eu não mostro não. Então vamos às comprinhas da Zara. Eu estou super na vibe aí de comprar camisetinhas porque, sei lá, é prático, é mais fácil para o dia a dia. E está super em alta essa manguinha aqui, cortadinha. E fica super estiloso quando você coloca com acessório bem legal. Então é uma peça simples, mas que pode deixar um look todo sofisticado se você souber combinar com acessórios. Então eu peguei ela no preto porque o vídeo passado aí eu já comprei outra em outra cor. E teve outras que eu comprei, inclusive se vocês gostam bastante de vídeo de comprinhas da Zara, eu posso fazer o outro vídeo das primeiras compras que chegaram e eu não fiz vídeo, tá? Eu já estou usando as peças, mas ainda não fiz vídeo. Então essa eu peguei na cor preta e small também, que é pequena e custou R$7,95. Super baratinho, dá para você ficar super estilosa aí, gastando um pouquinho. Comprei mais uma camiseta. Essa daqui também é preta, meio manchadinha assim. E assim, toda loja que eu fui, está tendo muita estampa do Mickey, assim, tudo do desenho do Walt Disney, né? E eu gostei dessa cor aqui, ela tem uma cara assim, meio podrinha, que a gente fala, né? E dá para dobrar as manguinhas ou fazer alguma amarração aqui, vai deixar ela mais estilosa, mais bonitinha, apesar de ser camiseta. Porque eu não gosto muito, assim, de usar camiseta, não. Mas eu acho que eu estou começando a gostar. Comprei uma calça jeans, essa daqui foi super baratinha, custou R$19,95. E eu fiquei na dúvida nessa cor azul escura ou no preto, mas eu lembrei que eu tenho bastante coisa já no preto. E eu acho que vai dar, assim, para trabalhar, para passear, apesar que eu não estou passeando tanto, né? Mas vai dar, assim, para usar bastante. Ela tem um tamanho legal, que não vai precisar dobrar, porque geralmente eu compro bem longa e dobro. Então essa vai ser bem exato. Ela tem a cintura super alta, bem alta mesmo. Gostei disso também, porque eu estou comprando bastante toquezinho. E para não ficar mostrando pele, é bom que a cintura seja bem alta. Comprei esse sapato aqui, que na hora que a minha filha olhou, ela deu uma olhadinha, assim, a Charlotte, a pequena que foi comigo no shopping. É, assim, tem cara de... Mas eu amei ele, eu já estava querendo, desde quando eu comprei online, eu já estava querendo. E, sei lá, achei confortável. E sei também que não é do gosto da maioria, mas é assim, gente. Se eu gosto, o mundo inteiro pode falar que não, que não está legal. Que se eu gosto, eu gosto. Eu sei que não vai agradar todo mundo, mas eu gosto. Ah, eu amei. Essa calça aqui, eu tinha colocado ela no carrinho, já, para comprir online. E eu estava super apaixonada. Falei, nossa, eu tenho que comprar essa calça. Aí, hoje, quando eu fui nesse outro shopping, que ele é mais, né, mais chiquezinho, tem mais coisas... Tem coisas que no Westland não tem. E o Westland é próximo aqui de casa e eu sempre estou lá. Então, lá está um pouquinho, assim, meio que defasado. E por isso que eu resolvi ir nesse outro. E aí, quando eu vi, eu falei, nossa, eu vou comprar. Eu já estou aqui, é bom que eu já, né? Só que eu não podia experimentar. Mas eu dei uma olhada, eu falei, não, vai ser o small mesmo. Comprei no tamanho small. Custou R$29,95. E ela é super longa. Eu vou usar ela com saltão, bem grandão. E ela também tem a cintura alta. Gente, ela é maravilhosa, magnífica. Pena que eu não tenho nem lugar para ir. E eu vou ter que tomar um café com essa calça aqui. Porque, sério, gente, ela é linda demais. Eu amei a cor dela. É a cor, assim, que está mexendo com o meu core. Porque eu só estou comprando roupa dessa cor aqui ultimamente. Mas ela é muito linda. Muito, muito, muito. Ela tem a barra aqui dobrada. Pena que não vai dar para usar com o sapato baixo, né? Porque ela é super longa. Mas com o salto fica bem legal. E, por último, essa blusinha super fofa, que também estava no carrinho, junto com a calça. E, quando eu vi lá, eu falei, nossa, tem aqui, não acredito. Ela é bem fofinha. Ela lembra aquelas roupinhas de bebê de antigamente. Inclusive, minha mãe guardava as minhas, sabe? Que era só amarradinha aqui atrás. Não sei se vai dar para ver bem. Ela só tem uma amarradinha aqui atrás. Ela tem um tecidinho muito fofo. Igual roupa de neném mesmo. Eu achei muito bonita. Ela tem uns bordados também. E, com aquela calça ali, nossa, ela ficou show, show, show. Eu amei. E peguei também no tamanho pequeno. E custou R$17,95. Assim, ela não é total branquinha, branquinha. Ela é meio que off-white. Aqui na câmera está apresentando bem branca. Eu acho que é por causa da minha luz ali. Mas ela não é total branca, branca, branca. Mas eu amei, amei essas comprinhas. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, falar, não pode trazer vídeo de comprinha. A gente não vai achar ruim, não. Eu posso trazer vários aqui. Porque eu sou a louca da compra. Eu amo comprar roupas. E é isso aí. Então, o vídeo de comprinhas era esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se não deu joinha lá no começo, deixa agora. Se inscreva no canal, se é novato. E é isso aí. Muito obrigada por assistir. Um big beijo e fiquem com Deus. Bye.